Hoje vou falar do módulo de canto diamante da Waymóveis. A montagem utiliza as cavilhas, estes toquinhos de madeira, embora sejam pequenas elas são fortes. Os parafusos estruturais são fixados em buchas plásticas. As corrediças das gavetas são telescópicas, são de boa qualidade e os afastadores são de madeira na frente e de plástico na parte de trás. As dobradiças são grandes, 35mm, fortes e também de boa qualidade. Levam 4 parafusos de fixação. As cantoneiras das gavetas são de plástico, mas utilizando cola na montagem, isso não será um problema. A primeira gaveta tem essa colmeia. A espessura da chapa é boa, 15mm. Esta é a base. Para dar mais resistência e apoio, levam parafusos de cima para baixo. Uma coisa que eu não gostei, são os parafusos das prateleiras internas. Os puxadores são mistos, plástico e haste de alumínio. Os suportes dos cabideiros são de plástico e as hastes em alumínio. Possui luminárias em LED com acendimento automático. Estas são as sapatas, evitam o contato direto com o chão. Em minha opinião, é um bom produto. Em breve, vídeo sobre os outros módulos. Cada um tem características diferentes. O guarda-roupa duas portas diamante já tem lá no canal. Mais informações? Visite o site www.montadorchacor.com.br Tabela de preços, depoimentos de clientes, dicas de móveis e muito mais. Telefones 3251 1031 ou 964 38 1761. Tchau. 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 Tchau.